Carinha Emburrada Ficar de bem com a vida, com Jesus no coração É tão bom, é tão bom Mas eu era tão mansuda e era de paz Daniel era feliz demais Sopra a cara feia, sopra o mau humor Eu tenho a alegria do Senhor É? Vamos lá! Faz uma casquinha quem está do seu lado Faz uma casquinha quem está do seu lado Mostra a canje que não abraço Apertado Muito forte Faz uma casquinha quem está do seu lado Faz uma casquinha quem está do seu lado Mostra a canje que não abraço Apertado Assim mesmo, é? Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim Janelinha Ah, vamos lá! Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim Janelinha Ah, vamos lá! Cute, cute! Você é tão linda! Não pode ficar com essa cara emburrada, minha filha Com esse sorriso aí, vai! Carinha emburrada não é coisa de cristão Não, não, não! Não, não, não! Ficar de bem com a vida com Jesus no coração É tão bom! É tão bom! Mas Reza era tão manso, Davi era de paz Daniel era feliz demais Show pra cara feia, show pro mau humor Eu tenho a alegria do Senhor E você? Vamos lá, dá um sorriso! Faz uma casquinha em quem está do seu lado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Mostra a canje que não abraço Apertado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Mostra a canje que lhe dá um abraço Apertado Assim mesmo, bem forte Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim Janelinha Eu quero ver Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Já disse, hein? Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim Janelinha Hum, que janelão é esse, meu filho? Mas você tá lindo Linda Fofo, fofo Um dia eu também já tive janelinha Ou melhor, um janelão Mas depois o dente cresceu, gente Ah, fala sério, né? Fiquei linda Faz uma casquinha em quem está do seu lado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Mostra a canje que lhe dá um abraço Apertado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Faz uma casquinha em quem está do seu lado Mostra a canje que lhe dá um abraço Apertado Vamos lá, agora abre um sorriso Ou eu te faço uma casquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha Mesmo que ele seja assim, janelinha Ai, que janelão bonito você tem! Cosquinha nelis!